Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer? Alô, alô, atende o seu amor Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor, pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, amor, o que é que custa você me dizer? Alô, alô, atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o telefone por favor Alô, o que é que custa você me dizer? Alô, alô, atende o seu amor Alô, atende o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Culpado Eu mereço o adjetivo de Culpado Eu fui incompreensível Até chamei de drama os seus traumas Desculpa o meu ciúme excesso E as vergonhas que te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te pisei com meu ego O que doeu em você pode ter certeza que tá doendo em mim em dobro Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada mensagem visualizada E engelei quando eu vi um digitando e recebi um Oi, cheguei a ver teu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono nesse tipo essa semana Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada mensagem visualizada E engelei quando eu vi um digitando e recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono nesse tipo essa semana Eu virei dono nesse tipo essa semana Acordei com uma puta saudade de mim Me arrumei, olhei no espelho, não me reconheci O cabelo tava arrumado, cheirando a perfume caro Fazia um tempo que eu não saía desse quarto Não falava com ninguém Hoje eu me sinto bem E me perfei de alguém E agora eu vou voar também Hoje eu vou pro meio do povo Deixar os pescoços longe Dar os pés de escandaloso Pôr a cama pra bater O que vai ter de gente? Correndo perigo Por causa do bandido criado por você Não estranha minha vontade de viver Não é vingança, é só cansaço de sofrer O que vai ter de gente? Correndo perigo Por causa do bandido criado por você O que vai ter de gente? Correndo perigo Acordei com uma puta saudade de mim Me arrumei, olhei no espelho, não me reconheci O cabelo tava arrumado, cheirando a perfume caro Fazia um tempo que eu não saía desse quarto Não falava com ninguém Hoje eu me sinto bem É vingança, é só cansaço de sofrer O que vai ter de gente? Correndo perigo Por causa do bandido criado por você É vingança, é só cansaço de sofrer Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra D no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Use e abuse ao coach A marca que veste o dores melo aí Tudo bem bom, te amo, velho Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra D E você usando a letra D no seu colar Eu não tô me achando Eu só achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Pense numa música Essa é pra relembrar Deitadamente preocupada Será mesmo que eu entrei numa gelada Os meus amigos falam tão mal de você Não pode ser verdade Tanta coisa nada a ver Ai De início eu acreditasse E não ouvisse o que meu coração falasse Não estaria bem Tava sozinho e sem ninguém Mas você chegou E nem deu espaço pro que o povo falou Pra quem duvidava Você provou Que o sentimento que une a gente é amor Mas você chegou E nem deu espaço pro que o povo falou Pra quem duvidava Você provou O sentimento que une a gente é amor Deitadamente preocupada Será mesmo que eu entrei numa gelada Os meus amigos falam tão mal de você Não pode ser verdade Tanta coisa nada a ver Ai De início eu acreditasse E não ouvisse o que meu coração falasse Não estaria bem Não estaria bem Tava sozinho e meio sem ninguém Mas você chegou E nem deu espaço pro que o povo falou Pra quem duvidava Pra quem duvidava Você provou Que o sentimento que une a gente é amor Alô Matheus Isso é pra você, meu irmão Um abraço pra todos os caminhonetes do Brasil Essa história de um novo herói Cabelos compridos ao voar no vento Pela estrada no meu caminhão No peito cravado a sombra de um dragão Tive um sonho ir pra Nova York levar a namorada Fazer seu caminhão rodar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Fala lá, Edson Hoje é só as sofridas pra barra Assim, ó Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz propostas que sempre me apavoram Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor, te amar a noite inteira Se você me quer, saiba, também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor, te amar a noite inteira Se você me quer, saiba, também te quero Oh, 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 oh Eu tô falando sério Oh, 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 oh Se agora também te quero É sempre pra relembrar o passado, meu talizinho Como é que for Me ver morando em outro endereço Como é que for Entrar no nosso quarto e não sentir o meu cheiro As coisas Sei que não tão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos e o espelho As roupas Sei que tão no mesmo lugar Mas sinto te informar Criar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa Saudade com tudo foi fácil, né? Mas ficar sozinha aí como é que é? Que tá por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos e as roupas da gente Ô, música! Só pra relembrar o nosso início Repertório novo do Danizinho Repertório novo do Danizinho Eu tô saindo, mas não tô curtindo Eu tô sorrindo, mas não tenho motivo Depois que tu for embora Coração tá dando volta O que eu quero ninguém pode dar O teu beijo, o teu cheiro, o teu toque, o teu jeito de amar Porra, me diz quantas bocas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, morena, galega Mas nenhuma delas tira tudo na minha cabeça Porra, me diz quantas bocas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, morena, galega Mas nenhuma delas tira tudo na minha cabeça Eu tô saindo, mas não tô curtindo Eu tô sorrindo, mas não tenho motivo Depois que tu for embora Coração tá dando volta O que eu quero ninguém pode dar O teu beijo, o teu cheiro, o teu toque, o teu jeito de amar Porra, me diz quantas bocas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, morena, galega Mas nenhuma delas tira tudo na minha cabeça Porra, me diz quantas bocas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, morena, galega Mas nenhuma delas tira tudo na minha cabeça Porra, me diz quantas bocas Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, morena, galega Mas nenhuma delas tira tudo na minha cabeça Porra, me diz quantas bocas Sempre tem um que conhece outro Que conhece alguém, que conhece eu E fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí o que chegou pra mim É nem precisar se respeitar Porque sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu moral E ficou o assunto Só não beijou, não vacinou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral E ficou o assunto Só não beijou, não vacinou Só porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí o que chegou pra mim Não precisa se respeitar Porque sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu moral E ficou o assunto Só não beijou, não vacinou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral E ficou o assunto Só não beijou, não vacinou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Eu conheço todo mundo Sabe quando tudo dá errado A gente se sentir culpado e não ter dado certo Às vezes não entende, mas em feio os meus Pode não ter sido só o tempo certo Não calculei perfeitamente a nossa volta Mas é o destino que indica a rota E olha a gente mais maduro Recalculando o futuro Foi proposital A gente se encontrar nesse exato momento Como se eu fosse a máquina do tempo Previ que agora a gente vai dar certo E eu tava certo Foi proposital Deixar o tempo curar qualquer decepção Sentar presente em todos os futuros Da minha previsão Não calculei perfeitamente a nossa volta Mas é o destino que indica a rota E olha a gente mais maduro Recalculando o futuro Recalculando o futuro Foi proposital A gente se encontrar nesse exato momento Como se eu fosse a máquina do tempo E eu previ que a gente tava certo E eu tava certo Foi proposital Deixar o tempo curar a nossa decepção Você tá presente em todos os futuros Da minha previsão Foi proposital A gente se encontrar nesse exato momento Como se eu fosse a máquina do tempo Me dica e agora a gente vai dar certo E eu tava certo Foi proposital Deixar o tempo curar a nossa decepção Você tá presente em todos os futuros Da minha previsão Oh 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 Como eu posso esquecer Aquele detalhe no vestido Eu sou no seu cabelinho Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escrito no guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar Você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número Um único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Canta Oh, cansa Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu Vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O teu amor não vou mais implorar Eu só espero que você Eu só espero que você encontre Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Um whisky, um cigarro e um garçom Enchendo o saco Diz que vai Fechar o bar Eu pago cem reais Pra o que resta Nada Rafa, ele não quer vender Pra não me ver chorar Eu já bebi demais Mas eu não vou voltar pra casa Hoje eu vou dormir na rua Se eu me tornar um vagabundo por aí A culpa é sua Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando Mas me perdoa Mas me perdoa Eu já não sei mais o que eu tô fazendo Mas isso vai passar Mas só quando ela voltar pros meus braços E eu que nem bebia E eu que nem bebia Nem saia Nem saia Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu vou dormir na rua Isso não importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Por essa mulher eu faço tudo Bora pra França, vem Duas passagens pra Paris Dez mil Um croissant na padaria Lá, dá uns dez no Brasil Jantar num restaurante chique Ai, ai, meu cartão E ainda quero de executivo então Na melhor classe do avião Já pedi dinheiro pra quem podia Não tá fácil pra ninguém hoje em dia Eu por mim te juro que nem ia Mas se é o sonho da sua vida Vai, 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 meu céu Tchau, tchau, poupança Já que cê quer Eu aço uma bronca Vai, vai, meu céu Bora pra França Bora pra França Já que cê quer Eu zero minha conta Duas passagens pra Paris Dez mil, dez mil Um croissant na padaria Lá, dá uns dez no Brasil Jantar num restaurante chique Jantar num restaurante chique Ai, ai, meu cartão E ainda quero de executivo então Na melhor classe do avião Já pedi dinheiro pra quem podia Não tá fácil pra ninguém hoje em dia Eu por mim te juro que nem ia Mas se é o sonho da sua vida Vai, vai, meu céu Tchau, tchau, poupança Já que cê quer Eu aço uma bronca Vai, vai, meu céu Tchau, tchau, poupança Já que cê quer Eu zero minha conta Oh, 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 oh E no canal que você gosta Passando seu programa favorito Sintonizei naquela estação de rádio Tá tocando nosso som E nem preciso comentar Que tudo nessa city tem lembranças suas De cada cachorrinho perdido na rua Que você queria alimentar Os passarinhos sentem sua falta E vê sozinho aqui sentado nessa praça As folhas do jardim não tem mais graça Tá sobrando neta nessa flor Sem um beijaflor E hoje a saudade acordou comigo Foram longas horas de castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Tá na hora de voltar Alguém tira essa mulher de mim Pelo amor de Deus Tira a lembrança Que ela deixou Tira esse vazio Que em mim ficou Esse céu de estrelas Que ela me levou Eram só mentiras De um falso amor Tira dos meus sons A imagem dela Tira o desejo De estar com ela Apagadamente Fazer diferente A gente A gente Tira essa mulher Do meu coração Tira do meu corpo Essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Beija minha boca Que ela beijou Chega onde ninguém Jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Os seus olhos refletem Nos meus farol Das estrelas Te procuro Nas dimensões Pra não perdê-las Nossa cama É um ponto de amor Onde espero feliz Pra revelar Toda linda e cheia de luz O teu corpo de estrela É tão bonito o amor Que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente Eu me dei Se o brilho da nossa verdade Durar para a eternidade A estrela da felicidade Encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos seus braços Me joguei Voei 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 de prazer No céu de nil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar Desse Brasil Te amar Te amar Te amar Oh, cansa Respeta o repertório do ladrinho, eh O delegado Aqui vê se casa Eu sei que quem bate na traseira Sempre tá errado Mas escuta ao meu lado Se você é o amor Já foi amado Com certeza Eu vou ser inocentado O amor da minha vida me largou Agora já tá desfinando com o outro Jogou na cara que superou E eu procurando o motivo do horror Nesse trânsito parado Assumo que me distraí Ela postou foto nova com alguém Quando eu vim bater Desci do carro Pra ver o estrago Puto estressado Puto estressado Esse largador Mas o fumo da noite Não foi a batida Só vai escutando Do nada Desce, né? E o cara Que ela tá pegando Desce do carro Pra ver o estrago Puto estressado Esse largador Mas o fumo da noite Não foi a batida Só vai escutando Do nada Desce, né? E o cara Que ela tá pegando O amor da minha vida me largou Agora já tá desfinando com o outro Jogou na cara que superou E eu procurando o motivo do horror Nesse trânsito parado Assumo que me distraí Ela postou foto nova com alguém Quando eu vim bater Desce do carro Pra ver o estrago Puto estressado Esse largador Mas o fumo da noite Não foi a batida Só vai escutando Do nada Desce, né? E o cara Que ela tá pegando Desce do carro Pra ver o estrago Puto estressado Esse largador Mas o fumo da noite Não foi a batida Só vai escutando Do nada Desce, né? E o cara Que ela tá pegando Boa, delegado Passa o pano, rapaz Boa, delegado Tá, então tá Era alguém parecido Seu sapato nem viu rua Tá, então tá Então explica Essa foto sua Calou Porque a língua tem culpa Travou Porque você não muda Sempre a mesma história Que você joga Pra cima de mim Será que tem um cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa E alguns de um carinho Mas seu fetiche é carinho Já que você gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que você gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa J.N. Paredão J.N. Paredão Pantanão, Paredão Selva, Paredão Calou Porque a língua tem culpa Travou Porque você não muda Sempre a mesma história Sempre a mesma história Que você joga Pra cima de mim Será que eu tenho Cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa E alguns de carinho Mas seu fetiche é traído Já que você gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que você gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que você gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Eu falei Sentimento da vizinha Sentimento da vizinha Ô, da vizinha Eu falei Sentimento Eu rezo pra você achar o amor da sua vinda Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Que você tenha a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero vem ter sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar E lá pra torre E onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Fique sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar E lá pra torre E onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Fique sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Olá, vizinha Respeito e repertório, babá Pereirinha Mix Oi, música Respeito e repertório da vizinha, babá Sentimento é A fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim Eu sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Cê sabe o motivo A razão E a culpa dá A senhora é E então Como tem coragem de ficar falando mal com os meus bichos Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de dizer Que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Eu falei Sentimento, papai Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Amores mal vividos Bocas mal beijadas Cê sabe o motivo A razão E a culpa dá E então Como tem coragem de ficar falando mal dos meus bichos Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de dizer que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado Sente medo, mamãe Sente medo, mamãe